O grupo escoteiro Coroados participou da Hora do Planeta, uma iniciativa internacional da WWF, em parceria com a União Escoteiros do Brasil. A atividade consistiu em desligar as luzes pelo período de uma hora, como ato simbólico de engajamento com as causas ambientais. Josemar Fernandes, aquela nome dado a função ao escotista que é chefe do grupo Lobinho, em Pato Branco, falou sobre a atividade. Preservação do meio ambiente, preservação do planeta, preservação em geral de todo o nosso sistema, em sentido de preservar a natureza. O chefe João Paulo explicou aos escoteiros Lobinhos e familiares presentes a natureza e o objetivo da atividade. As luzes da sede dos escoteiros coroados, que fica no bosque do Parque de Exposições, foram apagadas por uma hora e as lanternas foram acesas. Lançada em Sidney, em 2007, a Hora do Planeta cresceu e se tornou um dos maiores movimentos de base do mundo para o meio ambiente, inspirando indivíduos, comunidades, empresas e organizações em mais de 180 países e territórios a adotar posturas de respeito e preservação ao meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.